Olá, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E você viu aí o Bitcoin subindo, muita gente feliz pra caramba Só que a grande verdade é que ganhar dinheiro e ter um lucro de forma exponencial É algo mais atrelado às altcoins do que diretamente ao Bitcoin Isso porque quando o Bitcoin sobe um pouco, as outras altcoins sobem bastante Então de olho aí nessas criptomoedas, nessas tokens menores A gente vai falar hoje da Pancake Games Que é um projeto aí que tá participando de um tipo de ação que acabou chamando bastante minha atenção Então por conta disso, decidi compartilhar aqui com vocês, então bora lá Bom, então desde já eu te convido aí a se inscrever, ativo o sino das notificações Pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas e finanças E deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante, bora lá Bom, então pra começo de conversa, eu sempre tô atrás aí de projetos emergentes Projetos muitas vezes que talvez estejam fora do radar da maior parte das pessoas Mas que ao mesmo tempo sejam bem fundamentados Então eu me deparei com o projeto Pancake Games E ele começou a ser listado em algumas corretoras grandes E eu fiquei sabendo hoje que ele tá pra ser listado em mais uma corretora Bom, e a gente sabe também que depois que um determinado projeto, uma moeda ou um token Já cai na boca do povo, todo mundo começa a falar e tem aquela valorização gigantesca Aí não é que não adianta mais entrar Mas valorização grande a gente consegue só quando a gente pega o negócio Antes de dar o grande salto E eu acredito que talvez o Pancake Games esteja nesse patamar Só pra vocês terem ideia, tá rolando uma promoção com a BitGet Bom, eles já realizaram a publicação E a promoção vai do dia 20 até o dia 27 Então você tem que depositar pelo menos 100 dólares em Gcake na corretora E em troca você vai receber parte dos 40 mil dólares em airdrop E pode receber até 5% de cashback Daí aqui tem mais algumas condições Como por exemplo você tem que ter feito o seu KYC Que é aquela verificação básica de documentos A recompensa vai ser enviada pra conta em até 7 dias úteis Se eles identificarem algum tipo de trapaça, fraude, enfim Eles podem anular aí os seus benefícios E também a BitGet é bem tranquila de trabalhar Você pode vir aqui em ativos, depositar E daí você procura aqui justamente o Gcake Vamos colocar aqui na USDT Por padrão ele vem na USDT A gente coloca aqui Gcake Ó, já tá aqui a moeda Você pega a carteira E já pode fazer a sua transferência pra cá Se você ainda não tem sua conta na BitGet Vai ser o primeiro link que estará na descrição O segundo link vai ser referente à promoção E caso você queira adquirir a Gcake Pra então poder fazer a transferência Participar da promoção, do airdrop, enfim Daí você pode adquirir lá na PancakeSwap Tá, pra quem não conhece É só você colocar assim PancakeSwap no Google É PancakeSwap.finance, tá Aí você vem aqui em Connect Wallet Você seleciona a sua carteira No caso a minha é a Metamask E eu clico aqui Conectou Daí eu clico aqui no preço na parte superior Aqui eu seleciono qual é a moeda que eu quero comprar Vou colocar aqui Gcake Na primeira vez que você for comprar Gcake Que ele vai pedir aí pra você se certificar Que é essa moeda mesmo Que você tá selecionando Pra você não fazer nenhum tipo de compra enganada Enfim E você executa sua compra aqui Baseado no valor que você selecionou Mas enfim Pra que a Pancake Games veio ao mundo? A gente sabe que os jogos baseados em blockchain Que tem a funcionalidade de Play to Earn Estão ganhando muita popularidade Oferecendo aí aos jogadores A opção de jogar e ganhar dinheiro ao mesmo tempo E a Pancake Games é justamente uma plataforma NFT Que conecta vários projetos NFT E detentores do token da comunidade Pancake Games Com uma gama bem grande aí De conteúdos Então embora necessariamente o mercado esteja em baixa Com uma alta de médio a longo prazo Ou seja, uma alta mais robusta do Bitcoin O mercado das altcoins como um todo Pode voltar a subir E com isso o mercado dos games e Play to Earn Vai ter um novo boom Muito provavelmente teremos aí mais jogos E justamente o projeto em questão A Pancake Games vai dar um auxílio muito grande Porque a ideia é permitir que os jogadores Façam avaliações dos jogos NFT Que jogaram E eles venham publicar suas estratégias desses jogos E vai então deixar O método de trabalho e de ação nesses jogos Algo bem mais acessível pra todo mundo Até porque a gente sabe que Rolou muito golpe dentro do nicho de Play to Earn E muita coisa assim que não era muito bem declarada Então se tem bastante gente jogando E você vai ver lá a avaliação Seja por escrito Seja por questão de notas dadas E pessoas que as vezes tiveram experiências infrutíferas com o game Você nem vai perder tempo da sua vida com isso Bom, e além de tudo mais Os caras planejam uma plataforma Para desenvolver IDO para jogos NFT Isso, bom, é mais pra frente Mas eles querem dar, então, uma prioridade Aos jogos mais bem avaliados para os usuários Ah, e pra quem não sabe o que é IDO IDO, a tradução já em português O seu significado Seria algo como Oferta Inicial Decentralizada Que tem a ver aí com a captação de recursos Juntar dinheiro de forma descentralizada Para então lançar um projeto Uma criptomoeda Um ativo Ou um token Bom, e os usuários da Pancake Games Tem prioridade na compra de NFTs raros Que podem ser utilizados em jogos E NFTs exclusivos de outras plataformas Também estarão disponíveis Os detentores de token de governança Então eles vão ter prioridade Para participar dos IDOs E serão recompensados com NFTs Que podem ser usados Em novos jogos NFT Além disso Eles vão poder votar E solicitar mudanças E até mesmo sugerir Novos IDOs de jogos NFT A Pancake Games Também terá um mecanismo de gacha Onde os usuários pagam Para girar aí Uma roleta E receber um item E a galera Pode até ganhar NFTs raros Por meio desse mecanismo Em campanhas realizadas Regularmente em parceria aí Com empresas Ou outros projetos E a galera Vai ser classificada Cada pessoa Cada usuário Vai ter uma classificação De acordo com o uso da plataforma E adquirir uma espécie De relevância Com base nisso Vão haver aí Recompensas exclusivas Com a participação Em conferências E a oportunidade De ganhar NFTs raros A plataforma Também terá Um ranking De detentores De tokens Pancake Games Financiado Pela própria Gcake Para apoiar financeiramente O desenvolvimento De novos jogos E por fim Eles também tem o intuito De sediar torneios De jogos E vários eventos Onde os usuários Poderão jogar Com pessoas relevantes Do nicho Como youtubers E equipes de e-sports E eles também querem Dar acesso A vídeos exclusivos E estratégias E oportunidades De interação Da comunidade Lembrando que Quando a gente fala De estratégia de game Não é só estratégia de game Porque se a gente Está falando do nicho Play to earn São estratégias Para no fim das contas A pessoa Ganhar dinheiro Bom E para ser sincero O mercado Ainda não fez Aquela recuperação Gigantesca Mas eu creio Profundamente Que quando o bitcoin Fizer Uma reversão A gente pode Ter sim Uma alta Muito forte Em relação A esses projetos A esse tipo De token Especificamente Então Com base nisso A gente pode Ver aí Novamente Uma alta Voltada Cloudify NFT Blockchain Games E play to earn Num contexto geral Bom Então Lembrando O link Da BitGet Vai estar Aí na descrição E todos os links Também Que você precisa Para poder Avaliar Essa oportunidade Muito obrigado Por ter assistido Antes de ir embora Deixa um like E até mais E até mais